O desejo de ser médico, ele cessa com qual idade? Eu creio que cessa quando eu vou embora para Roma. Ah, é? Isso ainda? Ali ainda, como já trabalhando ali Aparecida, depois Angra, depois TV, ainda existia esse desejo? Existia um desejo, porque eu deveria fazer a opção de largar tudo para fazer medicina. E eu tinha idade ainda para isso. Quando eu decido de ir para Roma, aí esse desejo, o sonho fica acantonado. Porque começo a perceber uma coisa, que talvez para quem faz jornalismo, para quem começa a fazer comunicação, que a comunicação, falei esses dias inclusive na nossa catequese, quer dizer, eu creio que comunicação é criar relação. O que significa isso? Porque quando eu crio alguma coisa, eu me relaciono com alguma coisa, toda relação tem ida e volta. Eu não faço uma relação sozinho. Eu preciso de uma resposta. Negativa ou positiva que seja, mas eu começo a interagir. E criando essa relação que se torna, ao longo do tempo, até intermitente, porque a tendência é crescer quando é frutífera, quando dá realmente os seus frutos. E a informação, comunicação é exatamente isso. Criar relação. Fazer com que nós possamos viver, muitas vezes, numa situação difícil, uma situação de desafios, mas sabendo que quando eu preciso de alguém, alguém está junto comigo, porque vai muito além do simplesmente de dizer a meu amigo, porque a relação faz com que você possa ser aquela mão estendida. Então, ali entendi que a comunicação, a informação é algo muito superior, significativo e de grandíssima responsabilidade. Aonde você trabalhava e como chegou nesse convite para você trabalhar na Arte Vaticano? A minha ideia, quando eu estava em Pato Branco, era de criar uma estrutura, inclusive de uma escola, para ensinar comunicação. Essa era a minha ideia. Já tinha na minha cabeça coisas muito importantes, inclusive marketing política. Eu achava uma coisa que nós precisávamos ajudar os nossos políticos a entender um pouquinho o que significa fazer política. e o que significa ser política. Eu achava, e acho até hoje ainda, que eu acho, um dia, se Deus me permitir, de repente, uma escola, eu vou abrir. E depois, indo fazer um curso em Roma, no Instituto Europeu de Marketing, encontrei uma bela jornada, Padre Ronualdo Pelaquim, que me trouxe para a Rádio Aparecida. Ele estava fazendo cinema, um curso de cinema. A gente se encontrou, era período do meu aniversário, a gente foi jantar fora e tal. Ok, e volto para o Brasil. Passaram, se creio, maio, julho, dois meses e meio, recebam um telefonema em Roma. Senhor, eu, Padre Pelaquim, estou assumindo a Rádio Vaticano, quero saber se você quer trabalhar comigo. Caramba, eu estava com os meus sonhos, flor da pele, com tantas coisas. Inclusive, eu tinha saído da televisão, tinha me associado a uma emissora de rádio, era o diretor de uma rádio, trabalhava para um jornal, sabe? Era o presidente do clube de imprensa do sudoeste do Paraná. Era um fermento aquele período, não é? E eu falei, Padre, se o senhor aceitar por seis meses, eu vou. Por que seis meses? Era 1989, no ano 1990, teríamos a Copa do Mundo na Itália. Falei, bom, eu vou, fico para a Copa. Não acredito. Era tudo pensado para que a gente pudesse. Sempre gostou de futebol mesmo. Adorei. Porque eu fui também narrador de futebol, fiz isso. Nossa, isso foi uma coisa fantástica. Eu gostava, sempre gostei de futebol. Gosto até hoje. Até hoje, até hoje eu gosto. E fizemos a primeira, posso dizer para você, a primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol pela Rádio Vaticano. No estádio Olímpico com João Paulo II. Qual era o time? Quem jogava era a Seleção do Mundo, que é o que fizeram a coisa, contra a Seleção Itamiana. Foi um jogo festivo. Um jogo festivo que fizeram para João Paulo II, durante o jubiléu do ano de 2000. Olha que maravilha. E depois, então, fui, aceitei. Depois de seis meses, fizemos a Copa do Mundo, perdemos a Copa do Mundo, fiquei muito triste. Eu vou te contar uma coisa. Conta, conta, conta. Foi conosco, fizemos um pool de rádios ao sul do oeste, Pedro Martins, era o nosso narrador naquele tempo ali, eu era o comentarista. Depois que o Brasil saiu da Copa, o que a gente vai fazer? Vamos narrar vendo pela televisão, porque vamos pagar. O Brasil saiu. E eu, com o som, o ruído do estádio, aqueles gravadores aí, cacete, fita, cacete. E no nosso apartamento, onde a gente estava, narração e tudo aquilo, no ar. No ar, ao vivo, em cadeia, no apartamento do lado, um cachorro. Tem um cachorro no estádio? Cachorro. Daí, vejam só, meus amigos, isso que é cultura, até os cachorros estão torcendo. E o cachorro não parava de torcer. Ai, meu Deus, foi uma aventura enorme. Seis meses, então, lá? Daí, terminamos seis meses, eu saí para fazer minhas férias, que eu queria sair. Quando volto, a direção da Rádio Vantilhano me chama, você não gostaria de ficar mais seis meses? Eu falei, bom, queria terminar uns cursos, que devoraram mais dois meses, eu falei, fico. Três meses depois, me chamam de novo, olha, queriam saber se você não gostaria de ter um contrato permanente conosco. Um contrato permanente? Olha o cachorro, tem um cachorro e aqui tem um apito, né? Eu não sei de onde vem esse apito aí. O apito que alguém está chamando alguém. Sim, um contrato permanente. E aí, eu cheguei para os meus... Lá chama-se contrato de rolo. Sim. Eu chamo para os meus amigos, chego na redação, e falo, olha, o que é contrato de rolo? Falei, por quê? Me ofereceram um contrato de rolo. Todo mundo ficou, eu, como é possível? Alguém está aqui seis meses e oferece um contrato de rolo. E de seis em seis meses, são 34 anos. Nossa senhora, 34 anos. E dali, o desejo de médico já foi. Saiu o médico, foi para o hospital. Foi para o hospital. O que você fazia quando começou a trabalhar lá na Rádio Vaticano? Eu apresentava os programas, apresentava os programas e redigia as notícias internacionais. Esse era o meu trabalho. Você já falava italiano? Nenhuma palavra. Uau! Mas era tudo em português. Sim, mas para se comunicar por lá, se virava. Era, se virava. Aí eu fiz um... Conheci um professor de italiano, dos velhos métodos de ensino, daquele que é realmente rígido. O que ele fez? Me ensinou em três meses um italiano que eu diria que era fluente. Mas era uma metodologia, uma metodologia muito difícil. Eu tinha que estudar muito. E eu passava as noites vendo televisão. É italiano? É italiano para o caso do ouvido, para a capacidade de entendimento, de entender. Isso fez com que eu tivesse uma dor de cabeça intermitente. Dor de cabeça, realmente, porque eu queria entender, eu queria fazer tudo aquilo lá. E não conseguia. Depois de três meses, quase como foi um desbloquear-se. desbloqueou e aí o italiano começou a fluir, não tive mais programas. Mas, então, 34 anos. Qual a primeira vez que você teve acesso ao Papa após o período que você começou a trabalhar na Rádio Vaticano? Acesso de conhecer e passar mais de dois minutos, por exemplo? foi João Paulo II quando eu fui para a primeira vez à sua missa na Capela Privada. Certo. Eu conheci, naquele tempo, era Monsenhor Stanislaus Zeguit, que era o secretário do Papa, João Paulo II. E, conversando com ele, disse, olha, quando é possível, eu gostaria de ir na missa. Mas, assim como estou conversando, passaram alguns dias, eu cheguei em casa, ainda era a secretária eletrônica, né? Uma mensagem. Uma mensagem, eu ligo e tal. Aqui é Monsenhor Zeguit, se eu vonei sem invitar para venire domani matina na missa do Papa. Nossa! Ah! Muito bem. Foi interessante, porque naquela missa estávamos eu, um cientista estadunidense e cinco bispos, somente nós. E, depois da missa, o Papa veio, conversou conosco, vamos tomar café com ele. Olha! Foi muito interessante, foi muito interessante. E, depois, tempos depois, eu fui no almoço com ele, com João Paulo II, junto com um grupo de pessoas lá do Vaticano. Foi muito, um almoço muito interessante, porque ele queria conhecer cada um, sabe? De uma maneira, o que você faz? E a tua família? De onde você vem? Ele era muito curioso pela pessoa. Pela pessoa. e era muito, muito interessante isso, não é? E um almoço que deveria demorar 45 minutos, demorou duas horas, porque ele... Ele gastava tempo. Gastava tempo. Ele gastava tempo. É uma grande qualidade dele. e esse gastava tempo, ao longo do tempo. Eu trabalhei 16 anos com ele. E fiz várias viagens internacionais com ele. E a gente via, nele, aquela vontade de estar com as pessoas. A vontade de confirmar as pessoas na fé. Esse é um dos grandes motivos, porque ele fez mais de 100 viagens internacionais. ele queria encontrar as pessoas. Queria que Pedro estivesse no meio das comunidades. Quando você fala fazer viagens com o Papa, você, sendo da Rádio Vaticano, em português, você acompanhava essas viagens e também outros jornalistas da Rádio Vaticano e outra língua também faziam isso? Como que é? Até hoje nós fazemos isso. Nós temos um grupo de trabalho. Por exemplo, agora durante a JMJ em Lisboa, eu fui o chefe de uma delegação nossa. Éramos oito jornalistas de oito idiomas diferentes. Italiano, francês, espanhol, português, alemão, vietnamitas que estavam com a gente também. Mas por que isso? Porque são as línguas que depois nós conseguimos cobrir o globo através. Os lusóforos do mundo são mais de 400 milhões. Verdade. Então, a língua portuguesa se tornou uma língua de referência, uma língua importante em função também do número de católicos, mas também do fato do Papa ser latino-americano. Então, a visão nossa também vai para isso. Mas que interessante, se você lembra mais ou menos quantas viagens aproximadamente com o São João Paulo II você chegou a fazer? Mais ou menos. Uma boa pergunta. Creio que eu faço uma ideia de 12 anos com pelo menos umas 22 viagens internacionais. A última foi em Toronto, não é? JMJ de Toronto. João Paulo II já estava. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. O que é isso?